Bom dia para vocês que acompanham a notícia para o trabalho e que bacana estar aqui com vocês essa manhã e vocês sabem que a gente trabalha muito a questão da inclusão e as ferramentas que podem promover a inclusão até o ponto da pessoa chegar no trabalho. Antes de chegar no trabalho os jovens ou até as pessoas mais velhas mas que precisam entrar no mercado de trabalho ou melhorar o mercado de trabalho elas têm que ter um investimento na educação. Mas será que todos os tipos de escola atendem de verdade ao estudante? A Regina Ramalho é prova disso, para quem não sabe vai ficar sabendo hoje, mas quem vê lá a Regina Ramalho bacharel em direito, jornalista, gestora pós-graduada em marketing, cultura organizacional, assessoria de imprensa em eventos, 20 anos de carreira apresentadora de um programa de tv web, fundadora do portal do notícia e vai falar, nossa essa menina sempre foi CDF, sempre estudou. Será? Regina Ramalho ficou, fez duas vezes a segunda série, fez duas vezes a terceira série, fez duas vezes, três vezes a quarta série e queria fugir da escola porque se achava burra. Por que será? Bem, eu sofro de um distúrbio, de um dos vários distúrbios da fala e da escrita que é a dislexia que faz com que eu escreva até o meu próprio nome às vezes errado, dependendo da situação de estresse que eu esteja. Fora isso, eu tenho que ir um pouco acima da média e infelizmente as escolas onde eu tinha estudado até então, nesse período, quando eu me achava burra, quando eu quase quis desistir da escola, nem a escola, nem os profissionais conheciam os distúrbios da fala e da escrita e não estavam preparados para ver o aluno como um ser único. Então, se eu não me enquadrasse aquela caixinha, eu não servia para a escola, não estaria na escola e eu quase desisto dos meus estudos. Mas, graças ao meu bom Deus, a minha mãe também é educadora, é uma grande pedagoga, não sei quantos anos de carreira e formada. Embora ela também não conhecesse ainda os distúrbios da fala e da escrita, ela não desistiu dessa filha e me colocou numa outra escola onde os professores identificaram que eu tinha algo diferente, ainda não sabiam o que era, que era dislexia, ainda não sabiam mais se vieram a descobrir depois, ainda não sabiam que eu tinha o QI acima da média, mas eles não desistiram dessa estudante. Então, o meu beijo ao Castelo e seu Camilo Castelo Branco, que foi a minha escola na época, que me ajudou e as professoras todas, eu tenho medo de falar agora aqui o nome de uma só e esquecer das demais, mas o meu beijo aos meus professores daquela época, que resgataram essa estudante e graças a elas eu estou, e a minha mãe e a Deus Pai Todo-Poderoso, eu estou aqui hoje fazendo essa pauta com vocês. Contado esse testemunho de escola, por isso do motivo da pauta aqui dentro da parte de que a gente trata de inclusão, eu já tinha entrevistado aqui na notícia, mas não tiro a Kelly da cabeça, a Kelly Carrigio, da Didasco, e aí ela já vai me corrigir, eu já vou falar de errado, tá certo, falei certo dessa vez, da Didasco. Kelly, grande educadora, a Kelly é exatamente uma professora que entrevistando ela, eu homenageio todos os meus professores que tiveram esse carinho, esse olhar com a Regina Ramalho, que se preocupou inclusive em criar essa empresa que trata o aluno como ser único e vai não empurrar a ele qualquer metodologia e querer que ele aprenda sozinho, mas vai acompanhar ele e os pais em todo o processo de aprendizagem para que ninguém mais queira desistir de estudar. Falei certo, Kelly? Falou. A parte mais importante é não desistir de estudar. Não desistir de estudar. Conta um pouquinho para mim como são os cases das pessoas que chegam até você. quando chegam os alunos, quando chegam os estudantes, são muitos distúrbios da fase da escrita, não só a dislexia, né? Inclusive a inteligência acima da média pode ser um obstáculo na aprendizagem? Bom, olha só, cases, Regina, tem, vamos falar de um extremo a outro, né? Tem aquele aluno que ele, eu costumo dizer que a gente, o nosso modelo normal de ensino ele é feito aos lotes, né? Você tem o ensino para 30, para 20, para 15. Então a ensinagem, digamos assim, ela é aos lotes, mas a aprendizagem ela é individual, né? Você aprende de um jeito diferente de mim, que eu aprendo diferente da Maria, que aprende diferente do João, né? E aí muitas vezes, o meu estilo de aprendizagem, naquele lote de 30 pessoas, 20 pessoas, eu não consigo. Eu não consigo entender naquela forma, né? E aí, esse aluno chega procurando uma ajuda, seja num concurso público, seja num reforço escolar, seja porque ele já teve uma reprovação, seja porque ele foi transferido de colégio, porque já teve alguma questão dificultosa num outro, então ele chega porque ele não está conseguindo acompanhar a sala de aula. E é muito sofrido isso, né, Kelly? Como a Regina, assim, a gente chega achando que a gente quer o errado, que o mundo está certo, só a gente veio com defeito? A gente tem uma necessidade de se identificar, de se encaixar num grupo, né? Seja qual for este grupo, no trabalho, na família e na escola não é diferente, né? Então, aí como você vê que você não se identificou num grupo, você passa a ser excluído. A gente já estudou também e a gente sabe que tem um coleguinha que ele é conhecido como que não acompanha ou que tem nota baixa e daí as pessoas se distanciam dele, ele é visto de forma diferente. Os professores tratam ele. Imagina, eu ouvia de professor que falava que eu era burra. Quantas vezes eu ouvi? É, Regina. Ó a burra aqui, ó. A burra fundou uma ginta de notícias, a burra já fez um monte de coisa na vida. Essa é a maior resposta que você pode dar, correto? Graças a Deus, graças a Cristo. Essa é a melhor resposta. Então, assim, aí esse aluno chega com essa visão de si totalmente deturpada, né? Totalmente distorcida, né? De que o problema é ele, né? E, na verdade, a questão, a problemática está na forma com que estão ensinando. Ele tem algum canal que ele consiga captar a informação e reter a informação, né? Sabe o momento que você entende, mas depois você precisa recapitular aquilo, buscar aquilo na memória e você não consegue? E você, nossa, deu um branco, eu não lembro. Nossa, o meu amigo lembrou na prova, ele falou aqui do lado e eu não consigo resgatar da memória. Então, essa informação não foi para a memória de longo prazo. Por algum motivo, ela não reteu na sua memória. Então, tem alguns modos, tem alguns métodos de ensino, né? Para trabalhar com descalculia, com dislexia, com déficit de atenção, com os autistas, né? Tem formas de ensinar individualmente. E aí é o nosso trabalho. Quando ele chega com essa visão de si distorcida e a gente consegue fazer um trabalho individual, nos primeiros minutos de aula você já consegue ver que o aluno só precisa ser acolhido, que ele precisa ser compreendido, que ele precisa que alguém escute ele, né? Escute, não é que ele não sabe nada. Não é que do 100% ele está com zero na memória. Ele tem ali, às vezes, 40, 30, 80, mas ou ele não sabe se expressar. Ou as informações estão totalmente, sabe quando de repente... Desconectas. Exatamente, né? Você entra num quarto e a gaveta, que era para estar com camiseta, está com bermuda. Então, os conceitos dele estão todos bagunçados, né? Ele não sabe ligar causa-consequência na cabeça, né? Porque alguma coisa entrou. Mas não entrou de forma organizada. Então, entrou 100%. E aí, o estudo vai fazer esse processo. Na dislexia, tem alguma dica, por exemplo, que você possa dar para quem queira melhorar a sua comunicação? Para quem queira melhorar a sua forma de aprendizado e possui o distúrbio da fala e da escrita? Então, a dislexia, ela é a questão com a leitura, né? A gente tem dificuldade com a leitura e com a fala, né? E a escrita, consequentemente. Quando você vai transcrever isto, né? Traduzir isto. O que a gente usa muito com os alunos e a gente pede para eles fazerem muito em casa, é tudo aquilo que você gosta, sei lá, é um aluno de 7 anos, então é um adulto de 40 anos. Todo aquele conteúdo, tema que você gosta, tenta fazer um blog, tenta fazer um diário, né? Tenta pedir, a gente pede para os alunos, relata como foi suas férias, como foi aquele passeio na casa dos seus avós com os três primos. Então, eu preciso que ele vá para a escrita. Eu preciso colocar ele em algum conteúdo que ele goste. Tem que ser algo prazeroso, né? Porque é algo que ele... Na verdade, que ele fuja, tem todos os dias no colégio. Que bacana! Então, tem que ser algo que ele sinta prazer e muitas vezes a gente tem alunas que... Tem blog. Tem alunas que tem um livro lá pronto para ser editado. Sabe o que eu fazia? Uma das coisas que eu aprendi, que eu mesma desenvolvi com o meu caso, né? Na dislexia e também com o QI a semana média. E eu tinha muita dificuldade de acompanhar os quadros, né? Porque a minha mente já ia... A minha mente, né? Super... Qualquer palavrinha lá já me fazia várias conexões mentais. Que aquela coisa chata, repetitiva de copiar a lousa, que eu odio até hoje. Literalmente detesto até hoje essa copia e cola. A minha mente já ia a longe. Eu não conseguia acompanhar. Então, quando eu estava no segundo quadro, minha mente já estava com outras questões na cabeça. E eu ia embora. Quando chegou a fase de quinta série, ginásio, que já é mais ditado. Que graças a Deus a gente já tinha se libertado da lousa. Que a lousa era só um ponto de apoio para alguns pontos que o professor queria ressaltar. Para mim aquilo virou uma delícia. Porque o ditado, mesmo o ditado, eu não conseguia às vezes acompanhar. Mas eu desenhava um pouco. E o desenho, no meio de algumas palavras escritas, fazia que essa conexão mental que você falou viesse essa memória do que eu precisava em termos de aprendizado. Então, a mesma Regina, sem saber por onde ir, por insistência da minha mãe na escola, desenvolvia essa metodologia. E é comum também respeitar isso no aluno? É. O que acontecia? Você ia para o lúdico. Você ia para o desenho. Porque a escrita era chata. Porque a escrita era difícil. Porque a escrita era uma... Você fugia da escrita para ir para o desenho. Entendeu? Para ir para a imagem. Porque ela era uma forma de você conseguir compreensão. E vale? Vale. Os alunos com dislexia, a gente trabalha com mapa mental. Porque mapa mental é imagem, né? Você tem uma informação no meio e você vai criando conexões. Você vai fazendo desenhos. Isso. Vai se organizando na mente. O QI acima da média também para o mapa mental é fabuloso. Porque mantém ele naquele assunto sem ele voar. Porque a tendência de voar é muito grande. O aluno com alta habilidade, que é isso que você falou de QI acima da média, né? Ele tem, muitas vezes, a síndrome do pensamento acelerado. Que foi o que você falou. Eu, no meu caso, transmito até na fala. Vocês percebem, às vezes, aqui nas reportagens? É muito rápido. É muito rápido. As pessoas reclamam. Às vezes falam, nossa, você falou tanta coisa. Calma. Fala um pouco mais devagar. Porque é tão maravilhoso que você está falando, mas é tão rápido. E nessa de ele ter o pensamento acelerado, ele atropela alguns passos a passos, correto? Aí, nesses passos a passos, ele foi do 1 para o 5, ele voltou para o 3. Aí, perdeu-se tudo na memória, entendeu? Então, é o mapa mental. A gente usa também... A gente aprende muito mais explicando para o outro, né? Ou então, você faz a inversão. Você fala, olha, você é o aluno. Você agora é a Regina, é a professora e eu aquela e sua aluna, né? Explica para mim. O que foi que a gente viu agora? Estou totalmente perdida, não entendi nada. E daí, ele tentando explicar, mesmo que ele vá errando, mas é uma forma de ele conseguir conectar. Ele vai reorganizando a informação dentro da mente. Ah, para ele falar, ele precisa buscar na memória, ele precisa organizar, ele precisa muitas vezes escrever. Não, vem cá, eu vou escrever para você o que é, eu vou escrever isso daqui, olha, vem cá. E daí, no momento, ele está fazendo tudo, percebe? E de que, assim, desses casos mais complicados que você já tem atendido na empresa que te chama atenção? Porque a dor do pai, a dor do filho... A mãe fala, mas como? Ela é educadora, cheia de livros, né? O que acontecia com essa menina? Ninguém sabia explicar, né? Como é que é quando descobre que existe... Porque quando a gente descobre que existe um problema, assume esse problema, já é o primeiro passo para o tratamento. Sim, sim. Porque aí você vai buscar um caminho, tá? Então, você estava perdido sem caminho, né? Enquanto você não consegue enxergar. Olha, tem até um... A gente costuma colocar muito, a gente divulga muito o resultado positivo. Que é para que a gente consiga encorajar aquele aluno que não acredita em si, correto? Que ele é o incapaz, que ele é o inábil, que ele é o que não vai conseguir na cabeça dele, né? Eu divulguei um, tá no Instagram, tá no Facebook, eu divulguei um de um rapazinho, tem um mês. A gente está em férias, né? Digamos, o ano letivo está em férias escolares. E aí, nesse mês de junho, eu cheguei na casa dele, né? A gente atende às vezes na casa, a gente atende online, a gente atende na nossa unidade, né? Cheguei na residência dele e ele colocou três provas em cima da mesa. Ele falou, ó, tá aqui, Regina. Tá uma notícia boa, uma notícia ruim e uma notícia que eu quero que você veja o que que é, né? Ele não categorizou, né? Aí, quando eu ouvi a ruim, era uma prova tal que ele tinha ido na média. Ele cobra muito de si, correto? Muito, né? Se os amigos cobram dele, se a família cobra dele, se os professores cobram ele, já cobra muito de si, né? E aí, estava lá uma nota mediana, né? O que é uma média, uma medíocre, digamos assim, um sete. Aí, na outra, eu estava uma outra que ele melhorou muito, era um oito. E aí, veio dez em matemática. 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 E uma coisa que eu, conversando com ele, né, e com o pai dele, inclusive ontem. O pai dele esteve lá na escola. E eu falei assim, olha, tenta tirar da cabeça, tenta jogar isso, descarta isso. De que o João lá, o aluno, né? De que o João, é um nome hipotético, de que o João, ele é incapaz. Eu tenho que tirar dez em tudo. É... Pra mim, foi essa a chave, Kelly. A professora fala isso pra mim. Regina, olha, a gente não sabe exatamente ainda o que você tem, mas você tem algo diferente que a gente está estudando pra te ajudar. Mas você consegue tirar, na época era seis. Você consegue tirar seis aqui? Porque você é genial aqui, você é genial aqui, a gente não precisa ser bom em tudo. Mas, pra gente se formar, a gente tem que ter pelo menos a média no que tudo que exige academia. E o que a gente pode fazer pra você tirar seis aqui? Meu, ela falar isso pra mim foi a abertação, foi a chave lá que mudou. Tirou o peso das costas. Tirou aquele peso, tem que tirar dez o tempo todo em tudo. E a minha cobrança é muito grande, eu cobro muito grande. Aqui na notícia e tudo mais, hoje menos. Porque, com dislexia, a probabilidade dos colegas criticarem alguma coisa que a gente escreva. Ou, eu não tenho esse medo. Critiquem, eu agradeço. Se vocês acharem alguma coisa que vocês sabem que a gente é dislexa, me avisem, eu vou corrigir. Agora, se quiser tirar sarro por fora, meu Deus, eu tô aqui, onde você tá? Eu cheguei onde eu queria. Porque eu me permiti o erro, graças a uma grande professora como a Kelly. E aí, conversando com ele, Regina, com esse pai, até pra deixar isso, enfatizar isso, né? De repente, pra quem tá assistindo, né? E tem um sobrinho, tem um primo... Tem um aluno... Entendeu? Eu tava falando com o pai ontem. Eu falei assim, olha, se, né, do meu olhar de professora, eu fosse julgar, eu fosse comparar, de repente, um outro aluno, de repente, sei lá, um outro nome também hipotético, o José, que nunca conseguiu um 10 em matemática. Que é meu aluno. E que não é diagnosticado com nada, né? E comparar ele com o João, que mesmo diagnosticado, com déficit de atenção, e a personal clínica dele, a psicóloga, ainda orientou o uso de medicamento, né? E os pais optaram por não utilizar o uso medicamentoso. A gente trabalhou, enfim... Não senti grandes dificuldades. Comparar os dois. Olha que desnecessário. E um normal, digamos assim, o que a sociedade taxa como normal e o que a sociedade taxa como diferente, né? E não só a sociedade, a ciência, porque tem uma análise nisso, né? Do que você tem realmente capacidade genética, cultural e tudo mais de entregar e o que você não tem, né? E daí esse taxado como diferenciado, ele conseguiu um resultado melhor do que o taxado como normal. Né? Então isso é até o paradoxo, né? Ou a gente faz o contrário no dia a dia. A gente acha o diferenciado que ele sempre vai ter resultados piores, né? Que ele é sempre o excluído, que ele é sempre o dificultoso, que tem dificuldade, o diferente. E, na verdade, ele conseguiu provar pra si mesmo. E uma coisa que eu gosto de você, que não tava nem no script, mas me veio agora aqui inspiração pra te provocar e provocar vocês que nos assistem, né? Quando eu comecei a estudar sobre dislexia, se eu fosse seguir um especialista dessa área, eles iam dizer pra mim... Eu não seria jamais a jornalista que tá aqui na frente de vocês. Eles iam dizer que porque eu tenho talento mais em matemática, em lógica, em história, em geografia, em ciências, em física quântica, química... Eu deveria ir pra essas áreas, né? Mas até essa dificuldade, essa barreira de escrever me fez querer ser jornalista. Eu disse que, na verdade, eu nem desejei o aconselho de Deus me dar a oportunidade de eu abraçar e estar aqui na frente de vocês. Mas já pensou se eu tivesse desistido disso? Porque eu vou falar errado, eu não pronuncio de alguns nomes aqui. Se na pressa de escrever eu posso ter errado, eu vou necessitar sempre de um revisor pros meus trabalhos, né? Eu podia ter desistido lá atrás, mas eu saber que, assim como as deficiências físicas, né, visuais, as deficiências intelectuais, as deficiências de aprendizagem não podem ser barreira. Acho que é a principal mensagem que eu e a Kelly queremos deixar pra vocês. Elas não podem ser barreira pra você ser o que você quiser na vida. Porque só você vai dizer o que você quer ser na vida. Vocês trabalham essa questão lá também? Olha, eu ainda vou pegar essa mesma conversa ontem com o pai de um aluno, né? Esse aluno que tirou 10 em matemática, ele adora atualidades, né? E aí o pai dele tava naquela, mas poxa Kelly, ele pode ser um ótimo engenheiro, ele pode ser um ótimo físico, e ele tá se interessando tanto por política. Eu falei, mas e de repente se ele for um ótimo cientista político? E se seu filho for, de repente, daqui uns 10 anos, um professor de faculdade federal de disciplinas políticas? E só ele pode dizer, porque é a única coisa que Deus plantou no coração dele. E no momento que a gente tá vivendo de falta de exemplo, de falta de caminho, de falta de ética, de repente ele for um analista, e ele for procurado, e ele for muito solicitado, qual o problema disso? Então assim, deixa ele tentar encontrar o caminho dele, né? Entendo que os pais, a maior contribuição que pode fazer é dar o suporte possível pra que esse indivíduo seja autônomo. E não desistir dele, né? Que foi o caso da minha mãe. Um beijo, Francisca Ramalho. Te amo! Gratidão a Deus a ti! E entende, Regina, essa conexão, né? Não corte, não corte os estímulos que esse aluno tá demonstrando, entende? Independente se nosso olhar de pai e mãe, por um momento ou outro, às vezes, eu entendo que às vezes é até automático, né? O olhar de pai e mãe, às vezes, é a gente achar que sabe o que é o melhor pra carreira. Quem sabe é o indivíduo. É o indivíduo. Menina, os 20 minutos passaram que a gente nem sentiu. Quanto assunto pra gente trazer aqui ainda, Kelly. Espero ter ajudado em aula. Ai, sempre. Quer trazer mais vezes aqui? Tenho outros sonhos com a Kelly. Quem sabe Deus abençoe que a gente consiga desenvolver, trazer mais coisas que ajudem a mais pessoas. Porque, pra você chegar no trabalho, a nossa especialidade é trabalho, mas passa por carreira, né? E formação profissional. Então, a importância dos gestores terem esse conhecimento, a importância de você não desistir de você, do teu pai desistir de você, da escola desistir de você. E de você, professor, saber que às vezes, mesmo você dando todo o seu coração aí, por falta de conhecimento dos distúrbios da fala descrita, você não tá tendo resultado. Então, falarmos mais sobre isso, que ainda é muito pouco falado. Antes, a culpa era do aluno. Ou a culpa era do professor. E aqui a gente percebe que não é uma culpa do aluno, mas não é uma culpa do professor só. Mas é a culpa de que ainda falta muita divulgação sobre os distúrbios da fala e da escrita. E da importância de se respeitar o canal de aprendizagem de cada um. Quem quiser saber outras informações sobre isso, como é que faz assim, Kelly? Olha, os nossos canais de comunicação é o site, que é o www.didasco.net.br. Lá tem alguns textos, tem algumas dicas no blog. Tem o Facebook, que a gente divulga alguns casos lá, até pra encorajar, pra estimular esses alunos, essas pessoas, esses indivíduos que têm alguma necessidade. Que é o Didasco Centro Educacional Facebook. E tem o Instagram, que a gente também tá fazendo um trabalho lá com bastante conteúdo, bastante dicas de estudo e bastante divulgação de que é possível. Obrigada por você ter vindo aqui mais uma vez. E aprender é possível, nunca desista dos seus sonhos. Tá aqui a prova viva disso. Se quiser, a gente fazer algumas coisas aí em alguns lugares falando sobre. E eu quero agradecer principalmente a Deus Pai Todo-Poderoso, que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Tchau!